O professor e palestrante Diego do Carmo Berro, 32 anos, morreu na madrugada de terça-feira após uma confusão na Avenida Brasil, esquina com a rua 1901, no centro de Balneário Camboriú. O diarinho teve acesso às imagens de câmeras de monitoramento que filmaram parte da briga. No vídeo, é possível ver uma viatura da PM passando e logo em seguida Diego saindo correndo de dentro do posto, por entre as bombas de gasolina. Dois agressores correm atrás dele. Na esquina da rua, ao lado contrário do posto, ele é empurrado, cai e leva socos e chutes. Na imagem, ele aparece desmaiado quando os populares correm para socorrê-lo. Os agressores Lucas Costa, 21 anos, e David Juliano de Góes, 23, foram presos em seguida e responderão pelo crime.